Oi gente, vocês estão preparados para assistir esse vídeo? Então já deixe seu like e se inscreva no canal! Irmã, tem gente que ainda não deixou o like! Então vamos esperar! Deixa seu like, vai logo! Já deixou? Então bora pro vídeo! Eba! Eba! O que é isso que tá bem na frente do seu pai? Um chimpanzé! Eu pensei que era um espelho! E você é bonito, né? Não, não muito! Papai, eu tô muito zangada! Tá demorando? O que foi agora, Isabela? Tão me zoando na escola! Tão me zoando mesmo? Porque na escola eu não acredito não! Quem foi? Foi a Aninha! Ela me chamou de uma coisa muito feia! E ela me chamou de quem minha filha? De boba? Não! De feia? Não! De burra? Foi de uma coisa muito pior! Pior do que tudo isso? O que foi que ela me chamou? Ela me falou que eu falo com você! Ah não, aí pegou pesado! Olha só! Hoje vamos almoçar na casa da sua tia! Sério? Você sabe que sua tia não cozinha bem! Então não fale nada! Come e finge que gostou pra ela não ficar triste! Tá bom, pode deixar! Obrigada pelo almoço, irmã, mas não precisava fazer tanta comida! Imagina! Adoro quando vocês vêm! E aí, sobrinha! A comida da titia tá boa? Não! Tá horrível! Desculpa, mãe! É que não consigo mentir olhando pra Jesus! Que milagre, senhor, por aqui! Vim lhe trazer este humilde presentinho! Outra vez, flores! Professor! Ai, mamãe, mas o professor parece que não sabe comprar outra coisa! Sempre flores, flores, flores! Ah, mas acontece que... Ah, mas por que um dia ele não traz chocolates? Outro caramelos! Outro dia, um relógio de ouro! Outro dia, um casaco de pele! Outro dia, um carro último tipo! Enfim! Ai! Ai! Não ligue pra ele, professor Girafales! É que o Kiko adora fazer piada! Eu já percebi! Mas não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Outra vez, café? Tesouro! É por isso que ele sempre te traz só flores! O que é que tu já quer? Mãe, é porque eu, meus amigos... Eu queria pedir pra senhora pra eu sair... Deixa pra lá! A senhora não vai deixar mesmo... Tudo bem! Vai, peste! Vou deixar tu ir dessa vez! A senhora não deixa eu ir, mãe? Obrigado, mãe! Obrigado! Tá, mãe? Eu vou dessa vez! Eu juro que eu vou me comportar, tá? Tchau! Assim era o único jeito que eu consegui sair de casa! Tchau, gente! Vai aonde? Pro teste! Tô na última fase, se eu passar, eu tô livre! Tá livre de quê, Marcelina? De você? Você me respeita! Ai, mãe! Tô livre de tudo! Se eu passar, você independente, eu vou sair de casa! Ah, é? Vai morar aonde? Baita Ponte? Não, com a companhia de teatro! Aonde é isso? São Paulo! Tchau! Pelo amor... Marcelina! Volta aqui! Juliana, eu tô passando mal! Olha, gente, eu vou ter um troço! Oi! Oi, mamãe! Não, não sei, pera! Papai, cadê a vovó? A vovó já foi, filha! Ah, eu disse que foi! Não, não, ela foi pra casa! Ela foi pra casa do papai do céu! Não, ela só não tá aqui! Eu não sou mais essa gente! Ela tá viva! Ela tá viva em nossos corações! Não, me deixe o celular, me deixe o celular! Foi pra ver se que a minha avó é você! Hoje eu não tô sentindo mais dor! Ela tá bem! Pois é, papai, é a mesma coisa! Belize, sabe o que eu vou botar? Ela tá em um lugar melhor! Que lugar melhor, minha filha? Ela tá em casa descansando! Isso mesmo! Ela está descansando em paz! Ai, amiga, você acredita que ela falou isso? Nossa, aquela ali não tem jeito mesmo, viu? Não tem! Ai, amiga, eu tô vendo que o seu menino tá comendo legumes! Ai, amiga, ele ama comida saudável! Amo nada! É mó ruim! Ele tá brincando! Não tô brincando, não! Claro que tá! Você ama comer legumes! Não amo, não! Eu só como porque a senhora me obriga! Ô, coisinha fofa! O meu filho, ele ama comer legumes! E eu com isso! Ei! Mais respeito com a Edneuza! Ai, amiga, relaxa! Meu amor, legumes é tão bom! Se é tão bom assim, então come a senhora! Isso é mentira! Não é não! É sim! Para com isso! Faz vocês falar isso! Ô, meninas, o que tá acontecendo aqui? Que a gente tá vendo quem te ama mais! Ah, é mesmo? Pra ver quem gosta mais do papai? Não, não, então pode continuar! Você que ama mais papai! Não é não! É sim! É você! Não é não! É você! Não é nada! A mamãe tá fazendo esportes! Aqui! Olha que legal! Sorria, mamãe! Ó, a mamãe tá fazendo esporte! Vai ficar... Não vai ficar mais com uma bunda mole assim! O que é isso? Ei! Mamãe disse que você não podia jogar videogame! Ela nem vai saber! Seria uma pena se ela soubesse! Estou lascado! Toma! 5 horas pra calar a boca! Hum! Fechou! Cheguei! Oi, mãe! Peraí! Hum... Quem jogou videogame? Ué, ninguém! Você jogou videogame? Não! E o seu irmão jogou videogame? Também não vi! Hum-hum! Já sei! Que tal... 10 reais? É! Ele jogou a tarde toda! Que desgraça! Misericórdia! Hum-hum! Vai pegar no chito! Não é possível! E morreu! Mãe! Olha onde eu tô! Ah! Eu não acredito! Peraí que você vai apanhar agora! Desce daí! Ah, mãe! Tomara que caia e se quebre todo! Eu vou é rir! Desce daí agora! Se você não quiser que eu quebre esse cabo de vacuna na sua cabeça! Quando você vai ao banheiro na casa de outra pessoa! Viu, mano? Posso passar no teu banheiro rapidinho? Ah, vai lá, mano! É no final do corredor, a primeira porta é à direita! Valeu! Calma! Não faça barulho! Nossa, esse espirro foi muito forte! Vai, se concentra! Vai, se silencioso! Vai, se silencioso! Tá um tiroteio! E bora, né? Vou colocar uma música pra disfarçar os barulhos! Até que fim, acabou! Não tá descendo! E agora? Espera cá, que leve! Mano! Desculpa, entupi o vaso até nunca mais! Meu Deus! Que nojo! Tinha teve da própria! Ô vagabundo! Vou até arrevençar! Ô, filho! Vai na sua aqui pra mamãe e compra dois peitos de frango sem osso! Dois peitos de frango sem osso! Guardou? Guardei! Dois peitos de frango sem osso! Dois peitos de frango sem osso! Dois peitos de frango sem osso! Ô, moça! Me dá dois peitos sem frango, moça! Gente, eu tava aqui agora, comendo um balafine. Saí por um segundo. E olha quando eu volto isso aqui. Meu Deus! Ela não escutou, não! Eu tô aqui chegando quase na aula de violão do menino. Cadê o menino? Eu trouxe só o violão! Eu tô botando em casa pra buscar o menino. Você não escutou eu indo lá em... Eu falo assim... Ô, mãe, vou buscar minha garrafinha lá em cima. Senhora amada, eu tô ficando muito doida. Filha, estou saindo, mas volto logo. Lembre do que eu pedi. Fique de olho no vovô, coloque o bolo na geladeira e mande o lixeiro levar o lixo. Tá bom, mãe, pode deixar. Uma hora depois... E aí, filha? Que bom que você chegou. Fiz tudo o que você pediu. Fiquei de olho no bolo, coloquei o lixo na geladeira e mandei o lixeiro levar o vovô. Oi, boa tarde. Boa tarde, moça. Em quem posso ajudar? Aquelas blusas ali é de 10, né? É 35, ela. E esse short aqui é quanto? É 45, esse. Mas olha lá, né? O nome da loja não era tudo é 10. Mas o preço é esse. Tá, na volta eu compro. Eu passo aqui. Só se for na volta de Jesus. Quer me fazer de besta. Porque ela não colocou o nome da loja, então. Nem tudo é 10. Amiga, boa tarde. Já comprou alguma coisa aqui hoje? Já. Comprou o quê? Roupa pro meu cunhado. E pra você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. Comprou a cadeira pra ela. Não, mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Que cor vai ser? Rosa. Hum, rosa. Tem algum significado especial, assim? Bermuda. Eu lembro o primeiro peito que eu dei na frente da minha esposa, cara. Ela tava internada no hospital. Mas eu tava mais ruim que ela. Ela de boa lá, cara. Tava tranquila, jantando lá com a gente. Do nada, começou a passar mal, 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 mal. De madrugada, fomos pro hospital. Três horas da manhã, a mulher botando remédio. E ela com soro aqui, mal mesmo. Ruim. Deitada na maca mesmo, cara. E eu, caralho, preocupado. Aí ela disse assim, ó, eu vou sair daqui uma meia hora. Eu volto pra ver como é que ela tá reagindo aos remédios. Falei, tá bom. Ela saiu. Começou o tempo passando. Deu uns 20 minutos e começou aquele... Tem aqueles galão de água, madrugada, os galão de água? E aí eu disse, eita. Não, mas tá de boa aqui. Eu vou esperar aqui, vou... Cinco minutos e o tamanho tá chegando aí. A gente... Eita, porra. Aí eu disse, não. Eu não vou peidar sem peidar. Mas também não vou segurar. Eu vou só deixar ir. Só que engana, cara. É 23 anos peidando e ainda consegue me enganar. Porque eu levantei, pensando que ia ser só o ventinho. Let it go. Só. Quando eu levantei, fez... E quase que eu gritei, o café tá pronto. Quando acabou, que fez o último... A mulher, vamos ver como é que ela tá. Falei... Porque ele demora a fazer efeito, viu? Uma ideia, uma ideia. Quando começou a feder, eu olhei pra doutora e disse... Eu tô... Eu não sei se salva, mas não. Mas por que eu disse, já tá efedendo? Júlia, você ainda não colocou o uniforme? Ah, mãe, não quero ir pra escola hoje, não. E tem algum motivo específico? Porque eu tô me sentindo muito mal. De 0 a 10, quanto é que você tá sentindo mal? 10. Então bora pro hospital, né? Bora, vou levar meu celular, tá? E aí, tudo bem, Júlia? Então, eu trouxe ela aqui porque ela disse que a gente tá muito doente. É, eu tô. O que é que você tá sentindo? Eu tô... Eu tô sentindo... Tá, eu vou falar alguns sintomas e você me confirma. Tá bom. Tendo tosse... Demais. Dor de cabeça... Muito. Dores nos músculos... Tô conseguindo nem mexer a mão, ó. Chega tá mole. Sentindo muito sono... Ai, desculpa, acabei dormindo. Ó, tá surgindo muitos casos de imunonucleose e você parece que tem. Você vai ter que ficar 4 semanas em casa. Maravilhou! Ai, que chato. É, filha, a pena que a gente anda da sua escola como essa semana que vem, né? Você não tá bem. Quem que falou que eu tô mal? Você mesma. Desgraça! Misericórdia! Meu amor, vai lá comprar um pãozinho pra gente. Mamãe vai fazer um cafezinho. Tá bom, mãe. Tá aqui o dinheiro. Eu já volto. Ô, tio. Tem pão? Ô, meu filho. O pão acabou de sair. Ah, poxa. Então tá bom. Depois eu volto pra ver se ele já chegou. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Esse lance de dizer ninguém já era coisa velha. E a minha mãe tava querendo ser jovem. O que deu em você? Tradução. Você andou bebendo? Antes de eu pegar a carteira de motorista nova, eu tirei cópia da certidão de nascimento. E eu descobri que eu sou um ano mais nova do que eu pensei que eu fosse. Então eu tô muito feliz. Como só agora você foi descobrir a sua idade? Ah, é isso que eu vou perguntar pra minha mãe. Tem certeza que ela é sua mãe? Porque tecnicamente você nasceu um ano depois dela ter você. Claro que ela é minha mãe. Bom, ela teve que me botar no jardim da infância cedo. Aí ela mentiu minha idade e esqueceu de me contar. Meus parabéns. Eu tô muito feliz por você. Obrigada, amor. Eu sou tão jovem. I'm talking sweaters to you, baby. Come on. Come on, sing it with me, baby. Sweepers! Então, minha gente. Se vocês quiserem vir aqui na casa de vó, né? É... Pra... Comprar as roupas dela. Ela tá vendendo as roupas delas por... Por apenas dois reais. Né, vó? Vendendo o quê? A roupa da senhora só não disse que tava vendendo agora por dois reais? Não, minha roupa eu não vou vender, não. A senhora não disse que tava cheio de roupa aí e a senhora vender por dois reais, vó? Não, felizmente. Ah, pois eu já avisei o povo. O povo vai chegar aí neste ano aqui. Tu pode chegar. Ela pode vir pro inferno, mas não pra vender minha roupa. Oh, minha gente. Não, minha gente. Foi verdade. Ela falou. Não, vendo não. Nem venha que eu não venho. Ela tá meio esquecida das coisas. Não, mas... Olha, pelo amor que Deus. Mas deixa eu dizer, deixa eu dizer... Aí vai... Ela vai vender apenas por dois reais. Então, se vocês quiserem, podem vir que ela vai vender, tá certo? Vendo não. Nem vendo eu não vendo. Por quê? Não. Eu vou pegar minha roupa e vou vender. A senhora disse que já tinha muita roupa. Tenho roupa, mas não vou vender. Não quero mais roupa. Eu disse que não queria mais roupa. Então. Mas a minha, eu quero mais. Não, que a senhora já tem demais. Não, mas eu não vou... Olha, pelo amor de Deus. A porra teve umas pessoas que já disse que vinha nesse tanto. Pô, minha mãe, com o inferno, mas não pra mim. Ah, eu quero ir sim, Paulinho. Eu vou pedir pra minha mãe. Tá bom, mas vem logo, hein. Senão eu vou comer tudo sozinho. Mãe, eu posso ir brincar na casa do Paulinho? Claro que pode, meu amor. Oba! Ei, volta aqui. Senhora, mas só depois que você arrumar o seu quarto. Poxa. Tá bom, vou arrumar rapidinho. Ó, depois de você arrumar o seu quarto, você vai lavar aquela louça que você deixou na pia. Mas, mãe... Sem reclamar, senão você não vai sair. Que desgraça, misericórdia! Ó, terminando aí, você vai lavar o banheiro, viu? Ah, mãe, não. Hoje eu tô terminando aqui. Senão você não vai pra casa do Paulinho. Saindo daí, você passa pano na casa, viu? Tudo eu nessa casa, tudo eu. Pronto, mãe. Já fiz tudo que a senhora me pediu. Agora eu posso ir lá pra casa do Paulinho? Deixa eu ver a hora. Não, você não vai mais. Já tá muito tarde. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Caramba, minha mãe não deixa eu ir pra lugar nenhum. Vamos, eu tenho que te tirar da chuva. Eu tô nesse momento aqui no cemitério. Eu vim pro enterro de uma pessoa que eu nem conheço. E eu não queria nem vir. O enterro foi hoje de 11 horas da manhã. E quando foi já na hora da gente ir embora, que a gente foi chegando perto do portão do cemitério, apareceu uma véia. E ela olhou pra gente e disse que a primeira pessoa que saísse aqui do cemitério ia ser o próximo a morrer. E ninguém teve coragem de sair. E já vai dar 4 horas da tarde. A gente continua aqui. Até a véia que desiste ali sentada, ali do lado do acordo. Tchau, tchau, tchau.